O ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, lançou em TAPES a sua pré-candidatura para concorrer ao governo do Estado pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Jairo Jorge falou sobre a atual gestão do Estado e a possibilidade de o partido deixar o governo Sartori. O PDT tem muitos nomes. Um partido que tem nomes tem futuro, tem esperança. Eu estou colocando meu nome como pré-candidato a governador do Estado. E essa decisão vai acontecer em setembro deste ano. Um ano antes da eleição, o PDT vai apresentar a sua proposta. Nós temos confiança no futuro. Nós amamos o Rio Grande. Nós queremos dar um caminho de esperança para todos os gaúchos. Essa é a proposta do PDT. Nós temos que reestruturar o Estado. O Estado esteja a serviço do cidadão. Nós temos que pacificar o Rio Grande do Sul. Nessas brigas nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que nos unir pelo Estado que todos nós vivemos e amamos. E nós temos que também investir na educação. O Brizola construiu 6.302 escolas. O Colares construiu 75 CEPs. Portanto, nós temos que retomar essa história do trabalhismo e investir na educação. E, por fim, nós temos que ter inovação, buscar novos caminhos, parcerias público-privadas, trabalhar com mérito, com indicadores, com metas, com gestão. É isso que a população quer. A população não quer mais politicagem. A população quer resultados, quer trabalho, quer seriedade, quer gestão. Então, é essa a proposta que o PDT está discutindo. Nós estamos palmilhando hoje o Rio Grande. Nós temos 38 coordenadorias. E nós estamos percorrendo. E aqui, TAPS, é mais um momento desta reflexão, desta união do partido. Porque o PDT é uma das grandes forças políticas do Rio Grande. Administra 140 cidades diferentes. Tem 160 prefeitos e vice-prefeitos. E o PDT tem hoje 747 vereadores. Portanto, é um grande partido que está à disposição para criar uma terceira via, um terceiro caminho. Não queremos nem o que foi o passado, que é o PT, nem queremos o que está agora, o PMDB. Nem queremos também experiências que já não deram certo, como o caso do PSDB. Portanto, nós somos uma alternativa. É isso que nós estamos colocando para o Rio Grande. E, como eu disse, o PDT tem muitos nomes. Eu sou apenas um deles, mas, com certeza, o partido vai, em setembro, escolher o seu nome para apresentar o Rio Grande e fazer essa jornada de esperança, porque este é o caminho para o futuro do nosso Estado. É sério, correto, ético, que nós saiamos do governo, entregamos as nossas cartas de demissão. Eu vejo, às vezes, partidos que apresentam candidaturas de oposição e continuam no governo. Isso não é ético, isso não é correto, isso é a velha política. O PDT tem seriedade. Ao invés de ficar lá, muitas vezes, usufruindo das benesses, com seus carguinhos, com as suas vantagens, o PDT não tem coragem. Olha, não vamos fazer parte mais, nós vamos ter candidato próprio. Fizemos isso com o Tarso, fizemos isso com a Ieda, e vamos fazer agora também com o Rigoto. Acho que é seriedade, isso é uma virtude, não é um defeito. Aí o PDT vai dizer, olha, nós temos o nosso caminho, não vamos atacar nem o governador Sartori, nem o governador Tarso, nem o governador Ieda. Nós vamos recuperar o que é bom desses governos. É isso que o Rio Grande quer, o Rio Grande do Sul não quer mais briga. O Rio Grande do Sul quer paz, mas também quer soluções, quer um governo de verdade, um governo que faça acontecer.